Já de volta do nosso comercial, meu convidado já está aqui, é lógico, né, pertinho de mim. Perto do modo de falar, nós estamos mantendo uma distância, estamos trabalhando sem máscara, e já estava com saudado do nosso sargento, ele já passou por aqui umas duas vezes, né, e trazendo assuntos muito importantes para toda a população. É importante para mim, para você que está aí nos acompanhando, e hoje ele veio com mais uma missão muito importante, eu intimei o sargento estar aqui hoje. Às vezes é ele que intima, mas hoje foi eu, acho que as coisas meio que se inverteram. Tudo bem com o senhor, boa noite. Tudo bem, graças a Deus, boa noite. Tudo bem com o senhor? Bem, graças a Deus. Tem passado bem? Graças a Deus. Trabalhando bastante? Muito, muito. A gente, a demanda do bombeiro vem aumentando em muito, né, devido à estiagem, então a gente se empenha bastante em ajudar a sociedade a fazer aquilo que a gente gosta. Incêndios? Bastante, bastante incêndio florestal, né, hoje a equipe já, final de semana agora, deu a primeira estiagem que já deu logo após o frio, nós vamos tratar desse assunto, né, devido ao frio, a intoxicação por monóxido de carbono, mas isso é um serviço acessório, né, um serviço de informação. A demanda mesmo já iniciou, né, até domingo agora iniciou a operação com a Tijuão, em que se destacam organizações só para esse fim, né, de combate a incêndio florestal, e a nossa região é uma região de pastagem e ampla, e já iniciamos aí, domingo, aí, umas quatro ocorrências, hoje já temos em andamento já umas duas, três, e já estamos pegando ocorrências grandes, né, que empenham aí bastante bombeiros, e daí a demanda vem aumentando. Pois é, e agora também tem essas queimadas, queima-lata que muita gente fala, né? Infelizmente, né, no frio, né, a pessoa tende a fazer o aquecimento do ambiente usando ou álcool, que está à sua disposição, ou carvão, ou outro, a lenha também, né, para fazer o aquecimento do ambiente. O que que ocorre quando a pessoa faz isso? A combustão é uma reação química, né, de oxidação violenta, então quer dizer, ela queima o oxigênio, então se a pessoa não morrer intoxicada, que eu vou explicar esse processo, como que ocorre, ela morre asfixiada, que é o mesmo processo que quando o bujão de gás da nossa cozinha vaza, ele espelha o oxigênio, ele manda esse oxigênio para fora, daquele ambiente. Só fica o gás, daí? Só fica o gás. A pessoa, então, não consegue ter uma respiração adequada, né, porque é um processo fisiológico, um processo químico, que ocorre de formas conjuntas, né, no nosso organismo. Então, por isso que a mercaptana, que é o ingrediente colocado, né, a substância química no bujão de gás, no GLP, gás liquefeito de petróleo, no butano, porque o butano também é um gás que não tem cheiro, né, então serve para isso, para alertar a pessoa que está vazando aquela substância química e que pode ou matar ela por asfixia, quando a pessoa já está dormindo, por exemplo, e o gás está ligado e não explodiu, ou matar pelo risco da explosão. Então são dois. Já no aquecimento, quando utilizamos aí o aquecimento do nosso ambiente, vamos esquentar um banheiro, por exemplo, pode ocorrer aí os dois processos de forma simultânea. A asfixia, porque a oxidação, a combustão, queimou o oxigênio e a pessoa morria asfixiada, sem oxigênio, ou pela intoxicação pelo monóxido de carbono, que é o nosso envenenamento branco que a senhora citou. Então o monóxido de carbono, ele se agrupa à hemoglobina, então da nossa corrente sanguínea, vai fazer a hematose nas células pulmonares, mas engana o cérebro e faz com que a pessoa venha a morrer. Se numa concentração de monóxido de carbono, 10% instantaneamente, se numa concentração de 2% em até uma hora. Então às vezes a pessoa começa a aquecer o ambiente, e está numa concentração baixa de monóxido de carbono, vamos dizer 2%, ele vai começar a sentir náuseas, ou ele vai começar a sentir tontura, fraqueza muscular, e daí é a hora de interromper-se essa combustão, esse fogo, Isso são os sintomas que ele já está sentindo. Ele já está sentindo, quando a intoxicação se dá nesse nível baixo. Já está começando. Está começando, nesse nível de 2%. Então ele faz e ventila a casa. E daí, e pede, né, sempre, agora a gente tem esse, esse, metodologia de trabalho, sempre peça ajuda, sempre. Porque a intoxicação, de repente, está na iminência ali, da pessoa perder os sentidos. Então peça ajuda, que a ajuda vai chegar imediatamente. Temos aí vários órgãos de apoio, como SAMU, Polícia Militar. No caso dessa senhora e essa criança, que foram intoxicadas, e é importante, eu vou assentar isso para a senhora, aqui para os, né, para os nossos ouvintes, que é o seguinte, foi a PM que atendeu, só que pode, poderia ter caído a ocorrência, num órgão da defesa civil, ou num órgão, do próprio corpo de bombeiros, mas em outra cidade. Não há necessidade do solicitante, ficar nervoso, não, eu vou ligar no lugar errado, e não. Porque a Polícia Militar, o corpo de bombeiros, o SAMU, farão a triagem, normalmente, e farão o despacho, conveniente, para aquela situação. Não precisa estar ligando novamente, Não precisa, não, mas confirma, a ação, faz a confirmação do indenso. do nome, da cidade, porque hoje os nossos celulares, e isso acontece com certa frequência, às vezes você está um pouco fora do perímetro urbano, e o telefone 193, por exemplo, cai na cidade de Paranavaí, no corpo de bombeiros de Paranavaí. Como o nosso rádio operador é treinado para isso, ele faz a distinção da cidade, e nos liga fazendo, já fez toda a triagem, nos ligas fazendo a distribuição da ocorrência, a saída da nossa ocorrência. Então, é muito comum que isso ocorra hoje, nos dias de hoje. Às vezes, pode cair numa central da Polícia Militar, ele também vai fazer o acionamento do corpo de bombeiros. Então, não há necessidade, às vezes, e muitas vezes, da pessoa estar falando duas vezes, a mesma ocorrência. Desde que ligou corretamente, tudo bonitinho, confirmação. Que confirmasse os endereços, confirmou a cidade, quem está falando. Então, os rádios operadores militares, ou atendentes do SAMU, eles sabem fazer essa diferenciação, e essa sincronização de serviços prestados. Tanto é que em Curitiba, e em outros polos maiores, todas as centrais telefônicas, ficam num único local de emergência, para que sejam feitas a distribuição das ocorrências. Agora, Sargento, o que aconteceu, esses dias aqui na nossa cidade? Acho que queimando carvão, acho que foi isso, né? Foi uma senhora e uma criança, que estavam num ambiente, tentaram aquecer, devido a baixa temperatura, e ali, lembrando, a gente está tratando do gás mais tóxico, que é o monóxido de carbono, resultante da combustão incombinada, completa. Só que ela colocou uma lata de tinta, e aí há a liberação de outros gases. Nossa, que perigo! E o carvão também. Então, assim, uma lata de tinta, que já tinha sido utilizada, porém, fica aqueles resíduos de tinta, e a pessoa vai se intoxicar, com outros produtos químicos. Então, assim, na Boate Kiss, por exemplo, a intoxicação, ela se deu de forma mais grave, e a recuperação das vítimas, foi muito mais difícil, devido a queima de compostos, elementos químicos, que aumentaram a gravidade e a lesão, da intoxicação e da asfixia, lá no caso, do incêndio, porque inalaram, além do monóxido de carbono, excesso de espuma, outros gases mais tóxicos, né, e a toxicidade maior também. Então, por isso que a equipe médica, depois na recuperação, teve um trabalho muito maior. Então, uma dica, às vezes a pessoa está com um aquecedor no chuveiro, né, mas mal regulado, há a liberação também de monóxido de carbono. Então, essas, essas máquinas, né, por assim dizer, elas têm que estar bem reguladas, porque a queima, ela tem que ser sem a liberação de resíduos. Como que eu vou, de uma forma bastante simples, né, eu estou explicando isso, saber se o piloto está queimando de forma adequada ou não, a minha chama está liberando resíduo ou não. É só você olhar uma chama de fogão. Quando ela está bem azul, a queima do gás é completa, não libera tanto. Quando ela está acabando, no entanto, a gente percebe que começa a liberar resíduos. Na mesma forma, no aquecedor a gás, você vai olhar que essa chama não está tão azul, não tem uma queima completa, então, devo chamar pela assistência técnica. Porque o perigo mora justamente na liberação do gás. Então, de forma conjunta, o outro perigo é quando eu fecho todo esse ambiente, e daí a queima, queima o meu combustível, o meu oxigênio, em que eu devo respirar de forma adequada. Quando ela queima o meu oxigênio, eu morro de asfixia. Quando ela libera a chama monóxido de carbono, eu morro envenenado ou por intoxicação do monóxido de carbono. Ai, que triste. Eu lembro que há uns três anos atrás, um jovem estudante de Palotino, se eu não me engano, ele estudante lá de Cascavel, ele foi tomar o banho no inverno também, e com aquele gás, né? O gás também, que problema. Mas ele faleceu, sexiado, né? Acharam ele, então, já sem vida no banheiro. Que triste isso, né? Acho que 17, 18 anos, uma coisa assim. É uma morte muito comum no interior do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, são as regiões mais frias. Mais frias. Às vezes a pessoa vai fazer turismo, eu lembro de um caso, pessoas de São Paulo foram fazer turismo, e acenderam o fogo da lareira, porém, tem que existir a saída dessa fumaça. Isso que eu ia te falar, tem que ter alguma janela, algum para... Tem que ter a exaustão. Ela é um aquecimento, sim, mas um aquecimento refrigerado, aerado, vamos dizer assim, tem que existir a oxigenação desse ambiente. Ele tem que estar ventilado, porque é evidente, vai liberar produtos da combustão, a lenha. Uma... Muito interessante, uma... Fazer uma correlação. Às vezes, eu já ouvi, alguns relatos, não sei se são verídicos, a pessoa pegar madeira tratada para fazer churrasco. E a liberação da fumaça e tal na carne, produziu a intoxicação das pessoas que consumiram aquele elemento. Porque a combustão gera resíduo. E resíduos dessa, igual a lata de tinta, liberou resíduos da tinta. Dessa madeira tratada com pesticida, liberou resíduos da madeira tratada. Então, a fumaça é um resíduo tóxico. Temos que ter isso em mente. Então, não podemos fazer uso da fumaça sem um ambiente, sem um aquecimento. Não é recomendado que se faça dessa forma o aquecimento de um ambiente. Ou ele vai nos intoxicar, ou ele vai consumir nosso oxigênio. Então, não vamos conseguir respirar. Eu acho, né? Se você coloca, vamos imaginar um álcool numa bacia, queimar álcool no banheiro para você se banhar, a família toda, e você deixar tudo fechado, isso aí, como dizem, em dois tempos. Além do risco, né? É evidente ali da queima da pessoa, do acidente. É, tudo. Tudo é perigoso, né? Tudo é muito perigoso. Então, a relação é até, eu falo assim, já ouvi fazer, já vi, na minha própria família, né, as tias faziam para banhar as crianças, faziam, mas não é uma técnica recomendada. Não é. A gente não pode falar assim, ah, o corpo de bombeiros falou que pode ficar ali por 10 minutos. De forma mais nenhuma, né? Porque a gente está evitando o acidente, né, com a própria pessoa ali, e evitando a intoxicação, o envenenamento, a asfixia. Então, não é uma técnica recomendada de aquecimento. Hoje em dia, no mercado, a gente consegue encontrar aí produtos, né, ao alcance de todos, né, seguros. Então, essa é a preocupação que a gente tem. Fala assim, ah, o corpo de bombeiros veio aqui, falou que eu posso queimar álcool por 10 minutos, aqueci o ambiente, a DG, e ele, não, não é uma técnica recomendada. Não venha com essa história. Não, não venha. Não venha com essa história que não vai me passar perto. O melhor é cuidar mesmo. Cuidar, vamos aquecer esse ambiente de outra forma. Fechando ele, ainda mantendo uma certa aeração para o ambiente, né. Eu lembro muito assim, os médicos, né, falam da aeração do ambiente, da oxigenação do ambiente. É importantíssimo. Existem várias, várias doenças que são transmissíveis, né, no fato de você estar num ambiente fechado, né. Então, a gente tem que sempre arejar o ambiente. A mãe da enfermagem, Florence Nautigay, água limpa, ar puro, né, ela sempre nos cita isso. Fala, esse ambiente sempre tem que estar arejado. Vamos aquecer lá, vamos, uma técnica legal usada na Segunda Guerra Mundial pelos nossos pracinhas. Jornalzinho no pé, esquenta pra caramba. Verdade. Então, os soldados lá, né, uma curiosidade, quando estavam lá, os norte-americanos, os franceses, olhar, pô, o brasileiro não passa frio no pé? Né, e quando foram olhar, perceberam que eles usavam essa técnica. Então, né, a gente tem, o brasileiro é criativo, né, então, bastante criativo. Muito criativo, então vai saber utilizar. Quantas pessoas no inverno se cobre com jornais nas ruas? Isso, exatamente. Porque ele é um... Pessoal que mora na rua, é só vocês irem pra Curitiba, vou falar de Curitiba, que eu vejo mais, quando a gente vai pra Curitiba nos dias de frio, que é uma cidade mais fria. Infelizmente, é um mau exemplo, mas, né, acontece, é uma realidade que acontece, é um isolante térmico, bem utilizado, né. Ele isola... isola a temperatura, né. Mas tem que ter muito jornal pra cobrir um, né, e tapar todos os buraquinhos. É, é verdade. Né, Sargento? Não é difícil, não. Mas eu vou deixar o senhor bem à vontade, pro senhor concluir nosso bate-papo no dia de hoje, foi de grande valia, eu fico muito agradecida que o senhor veio até atendendo o meu pedido, porque como aconteceu esse fato na cidade, na nossa cidade, né, e até eu comentei com o sargento em off, que há anos atrás, um casal, né, eles faleceram asfixiados com queima de carvão. Eles, acho que colocaram pra queimar o carvão, acenderam o carvão, e o que que aconteceu? Eles foram dormir, né, eles foram dormir, e os vizinhos acharam eles em óbito, né? Isso. Vou aproveitar essa oportunidade e falar, né, que às vezes a gente vai atender esse tipo de ocorrência, mas o que salva vidas é a informação, é a educação, né, então não façam uso dessa técnica. Verdade. Então eu agradeço, né, a oportunidade, porque a informação, uma informação, né, dessa relevância, ela evita que o acidente ocorra, a educação evita que o acidente ocorra, e isso é fundamental, né, por isso que vários, né, educadores, eles salvam muitas vidas, isso eu sempre tive comigo, porque eles, a metodologia, a campanha de educação, né, de preservação do ambiente, um exemplo da dengue, né, das doenças sexualmente transmissíveis, e assim por diante, a educação, ela salva. Vou fazer uma ressalva agora pra população, né, já que a educação salva, não a teia e fogo, né, em terreno baldio, não a teia e fogo em lixo, não é uma técnica utilizada, é ilegal, e além disso, né, agora, muito menos ainda, devido a estiagem, devido a secura que o nosso planeta está vivendo, região sul, primeiro alerta emitido em 20 anos agora, de estiagem muito ampla, então vamos usar a educação, né, porque se eu não gosto do cheiro da fumaça, possivelmente, com toda certeza, o meu vizinho também não gosta, as crianças que ali vivem não gostam, os idosos, às vezes, que estão se convalescendo de alguma doença, não gostam, então, a educação, ela tem essa, esse poder, né, de mudar a nossa maneira de ver a vida, e de salvar a vida, então, a gente agradece a oportunidade, com certeza, estamos salvando muitas vidas, aí, na próxima onda de frio, que diz que vai ser, é, tão, tensa como essa agora. Verdade, bem rigoroso mesmo, nossa, eu fazia muito tempo que não vi um dia tão gelado como o teu, né, muito, muito, muito frio mesmo, teve aquele que não passou frio, e grandes centros também, pessoas que perderam suas vidas nas ruas, moradores de rua, né, infelizmente, infelizmente também, né, partiram, mas vamos torcer que, o frio seja um pouquinho mais ameno, aí, que ninguém venha a sofrer tanto, me dói o coração, quando eu ouço essas coisas assim, mas eu fico muito feliz em ter recebido o senhor no dia de hoje, sempre muito bem informado de tudo, um grande estudioso, eu parabenizo o senhor, porque todos os assuntos que, eu procurei trazer o nosso sargento aqui, ele se sai muito bem, ele explica muito bem, sempre muito bem informado, um sargento bem atuante, obrigado, agradeço, meu, esse aí já, já é meu amigo, né, meu amigo de casa, que Jesus abençoe, todos nós, graças a Deus, vai abençoar muito isso, que Deus te cubra de bênçãos no seu trabalho, que eu sei que às vezes, vocês têm um trabalho bem perigoso também, já me escolheu, já te escolheu e já te protege desde o começo, desde o comecinho, o senhor e os seus parceiros, ninguém trabalha sozinho, todo mundo trabalha em equipe, né, tanto é que é corpo de bombeiros, mas é isso, que Jesus te abençoe, amém, até a próxima, com certeza, com mais um assunto bem importante, porque ele só vem aqui com assuntos importantíssimos para todos nós, obrigado, Eu vou para o comercial e na volta nós temos a nossa culinária.